O quinto dia de ações do plantão social promovido pela Prefeitura de Presidente Dutra através da Secretaria Municipal de Assistência Social encerrou no povoado Calumbi na manhã desta segunda-feira dia 30 O evento é realizado em parceria com o SORRI Programa de Saúde Bucal do Governo do Estado e conta ainda com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde, de Educação e da Mulher Hoje nós estamos oferecendo para essas mulheres do povoado Calumbi Massagem relaxante, né, para elas terem um dia mais tranquilo E uma limpeza de pele Fazer uma limpeza de pele para deixar a pele mais bonita, mais rejovelecida Quem sabe que esse tipo de tratamento a gente vê mais em Presidente Dutra Então, com uma vez, a Secretaria de Assistência Social Aí vem, vem fazer essa parceria com ela para trazer esse tipo de trabalho que a Prefeitura oferece para os povoados junto com a Assistência Social As ações incluem palestras sobre diversos temas Entre eles, o Janeiro Branco, que aborda a saúde mental A gente precisa também se conscientizar que o cuidado da saúde mental não é só de janeiro A escolha do mês é o início justamente para ganhar uma visibilidade maior sobre a importância, a conscientização da saúde mental em relação Puxar as causas, né, conscientizar sobre a importância da saúde mental e emocional E um dos objetivos é utilizar espaços como esse, os meios de comunicação para chamar a atenção da população, das autoridades, né Para as questões relacionadas à saúde mental É importante o sujeito manter a saúde mental em dia para que ele possa lidar com as emoções, né de forma funcional, estabelecer seu papel social de forma funcional na sociedade Diversos moradores do povoado Calumbi compareceram à escola Jaime Ferreira de Araújo à procura de atendimentos oferecidos pelo plantão social Como a emissão do cartão do SUS, carteira do ID jovem e do idoso Atendimento médico, atualização do cadastro único, frequência escolar e orientações sobre o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada Eu vim procurar fazer a carteira do idoso E a senhora achou a facilidade? Já, estou lá no caminho, estou para fazer O que a senhora está achando dessa ação hoje aqui no povoado? Mas, dez é pouco, é mil Dez é pouco, é mil Sempre a gente não existia isso, né E agora está existindo E para mim é maravilhoso Agora não precisa ficar se deslocando porque aqui agora você pode fazer suas consultas É, com certeza Aí a gente faz a consulta aqui, né Muitas vezes, só quando é preciso a gente ir para lá que a gente vai Mas não sendo, tudo bem Da caravana do plantão social Participaram profissionais de diversas áreas E contou com o apoio do prefeito Raimundinho Daldiulá Presentes os vereadores Zinaldo Bezerra, Franklin Torres e Aliette da Palma É de grande importância Quem ganha é o povo, né Porque em vez de se deslocar daqui para a Presidente Doutor Estava imposto próprio e povoado Então eu, como profissional da área da saúde, como vereadora Estou muito grata com essa ação É muito benéfico para a população É trazer os serviços sociais para mais perto da comunidade E a gente vê que o foco está sendo Os povoados, a zona rural de Presidente Doutor Que às vezes não tem um bom acesso a esse serviço Então é muito benéfico É bom, é um contato, na verdade É o contato da sociedade com as ações públicas do poder público municipal e estadual Então vejo com muito bons olhos O presidente da Câmara Municipal, Ricardo Lucena Destacou a importância das ações sociais levadas pela Prefeitura A todas as comunidades de Presidente Doutor São várias ações que pegam o poder público e aproximam da sociedade Então isso é muito bom, isso é louvável Mais uma ação da gestão do prefeito Raimundo Daldiulá Com toda a sua equipe Enquanto o vereador representa ainda o povo Nós estamos aqui para observar, para ajudar, para aprender E para melhorar cada vez mais E fazer com que esse serviço chegue constantemente à sociedade As ações do plantão social Teve ampla participação dos moradores Que compareceram ao local à procura de atendimento O senhor foi atendido aqui e aí, gostou do atendimento? Gostei, fui bem atendido, bem recebido, bem tranquilo O pessoal me recebeu muito bem Os médicos, as enfermeiras, os assistentes Fui bem recebido Eu quero agradecer ao prefeito Raimundo Daldiulá No povoado do Calumbi Está bem aprendido com o pessoal do Presidente Doutor Vim atender as pessoas aqui no Comunicípio Presidente Doutor Fui bem tranquilo Hoje é a segunda vez que o prefeito Nosso prefeito Raimundo Dino está fazendo essas grandes ações Servindo ao nosso povo aqui E dizendo para o povo do Calumbi Como de Presidente Doutor Que o nosso povo precisa de assistência E ele está dando A gente não viu, nunca tinha visto isso antes Está vendo agora nessa grande administração Do prefeito Raimundo Doutor Todos os presidentes Doutor estão vendo Que é o melhor prefeito Já de Presidente Doutor Já se encontro sendo o melhor prefeito Presidente Doutor E do Brasil De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social Isabela Mardoval O objetivo do plantão social É mobilizar, aproximar E incluir as comunidades mais distantes da sede Aos diversos serviços das áreas social De saúde e educação Oferecidos pela Prefeitura Além disso também Estamos trazendo aqui vacinação Vacinação do Covid Principalmente para crianças e idosos E todas as outras necessárias Para a carteira de vacinação E também atualização da matrícula escolar Que é a questão da Secretaria de Educação Então hoje nós estamos oferecendo esses serviços Além desses Hoje também tivemos uma participação especial Que é da família acolhedora Que é a da coordenação Que são relacionadas àquelas crianças Que são tomadas do seu seio familiar Por alguma negligência paterna ou materna E elas ficam sob a custódia do município Abrigadas na casa-abrigo, geralmente Então a família acolhedora vem aqui Para fazer com que pessoas se cadastrem Para que elas recebam essas crianças em casa Até que se passe o processo E ela possa voltar de novo para a família de origem Bem como o Criança Feliz O Criança Feliz também Ele acompanha as famílias aqui Que fazem parte do nosso CRAS Lá na cidade A gente já viu aqui Que tem muita gente que participa Como os idosos e os jovens Do fortalecimento de vínculo Oferecido pelo município Que é uma ação também da assistência social Além disso também Vocês contam com a parceria do Sorri Sim, com certeza O governo do estado tem sido parceiro conosco Porque foi por conta do Sorri Que nós iniciamos essa ação social Nos povoados, no município Então hoje não seria diferente O ônibus está aqui para atender a população Então a gente tinha um horário de 8 A meio-dia, no entanto Nós só sairemos daqui Quando o último for atendido Como você bem citou ali na sua palavra Essa ação foi uma ideia do prefeito E foi abraçada pela assistência social Sim, ele lançou o desafio O prefeito quer que a população Esteja mais perto do que é oferecido pelo município Como saúde, educação, assistência social E nos incluiu nessa tarefa De levar ao povoado Para que o povoado não se dê o trabalho De ir até a cidade Porque a gente sabe que é difícil A dificuldade de locomoção Muitas vezes financeira De chegar até a cidade E às vezes o problema não é resolvido Então é muito mais fácil Que nós nos encaminhemos até eles Do que eles a nós